Lembrando, membros do canal, mandem para o meu endereço de e-mail, seu endereço de correspondência dos Correios, mandem aqui para o meu endereço de e-mail, o endereço de correspondência dos Correios, para eu te mandar o seu pacote, porque todo membro do canal é o que contribui mensalmente, e que tem todo o direito de receber, aonde quiserem, aqui no Brasil, um pacote de materiais da Editora Monstro dos Mares. Sejam muito bem-vindos ao Espaço das Deusas, a essa comunidade de apoio mútuo, e que, sejam muito bem-vindos ao Espaço das Deusas, aviações dos Correios e Doactos, essa domina não são Sumir photos, aqui no Brasil, e que, sejam muito bem-vindos ao França, o que é algo mixing adή conse jaki que tem. Essa-ela-la, então�, became emocionada, tomamos em todos os correros, é o tipo de Reforma Te horse, que não tem muito validade, E aí